Pronto, estamos de volta. Epa, cadê o navegador? Agora sim, vocês estão aí? Por algum motivo entrou o descanso de tela e ferrou tudo aqui, não sei porquê. Tédio ganhou, Tédio, Pedrão, Tayana ganharam 666 diablaus cada um, boa. Cada um ganhou, 666, programa do capeta hein, o programa está com o capeta, precisa exorcizar o programa aí. Leva água benta. Ai, ai que mais que tem aqui, ai no final das contas, deixa eu ver como é que está, tomara que a live não esteja só em 1080 hein, se bem que está 720 dá. Deixa eu ver aqui, pera aí, deixa eu ver. Tá, agora está de boa. Ai ai, puxei o cabo da live para manipular o resultado. Entrou, ficou parado o mouse aqui, ai entrou o descanso de tela. Mano, a hora que voltou, bugou tudo cara. Sony saiu do Brasil, minha opinião, na verdade, o que saiu do Brasil, o Norgame, a gente tem que saber, saber, como é que fala? Vamos lá. A gente tem que saber separar as coisas, não é que a Sony saiu entre aspas, não é a Sony toda né, que dá a impressão que ela, o que acontece é o seguinte ó, cadê aqui? Vamos pegar a matéria aqui, cadê? Cadê o... Coisa da Sony aqui, caramba. Aqui. Na verdade, isso aqui já tinha sido falado né, Norgame? É... Isso aqui já tinha sido anunciado né, então tá aqui o comunicado oficial da Sony. E a questão é o seguinte ó, vamos ler o comunicado aqui. Como anunciado, vai encerrar suas atividades comerciais, nananã. Produtos eletrônicos como TV, câmeras e equipamento de áudio. Os demais games e soluções profissionais, music, seguirão até o mercado, sem nenhuma mudança. Então, o que que saiu do Brasil? TV Sony, câmera e equipamento de áudio. TV. Quem que compra a TV da... Quem que compra a TV da Sony? Ninguém. Ninguém compra a TV da Sony, cara. Se tiver meia dúzia de gato pingado ali, LG e Samsung dominaram o mercado. Então, não tem como bater LG e Samsung. Câmeras. Câmera. Quem compra a câmera da Sony Cybershot? Já foi a era de Cybershot, cara. Hoje em dia tudo smartphone. Tudo smartphone. E quem que domina o smartphone aí? Samsung, LG. E aí vai um monte agora, né? Tem aí a... Agora no... Tem iPhone. Tem uma caralhada de celulares. Então... Ô Junior, obrigado. O Junior mandou uns bits aí. Mandou 20 bits. Obrigado. Que mais? Equipamentos de áudio. Bom, equipamento de áudio, geralmente a questão de áudio é profissional, né? E... Não deve estar vendendo porra nenhuma, né? Não deve estar vendendo merda nenhuma. Então... Então... O que acontece? Você não tem... A Sony não tem mais como... Não tem mais mercado, né, cara? Mercado de... Ó... Mercado de... Esse equipamento de som aqui, ó... Equipamento de áudio, é... Aparelho de som seria... Quem compra aparelho de som hoje em dia, cara? Hoje em dia a nova molecada geração, eles compram aquelas caixinhas bluetooth, né, cara? Antigamente tinha o costume de comprar aparelho de som, né? Aqueles que tinha toca disco... É... CD... Tem aqueles... Hoje em dia existe esse costume ainda? Ou ninguém tá nem aí pra isso? O que eu vejo é a molecadinha com aquelas caixinhas bluetooth, né? Mas... JBL, é... Essas caixinhas... Fora isso... A Sony ganhou muito dinheiro... Inclusive a minha esposa tinha um... Original... Tudo... O Walkman... Sony Walkman... Que é os de fita... Tudo, né? Teve também a era do... 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 Do MD... Não sei se chegaram a conhecer... Minidisc... Teve a era do MD... No fim, acabou tudo... Isso aí... A Sony tinha... Ah... Então o que acontece? Não tem... Não tem como... Elas não tem mais mercado pra isso... Ninguém mais compra TV... Ninguém mais... TV, Samsung, LG... Acabou... Câmera esquece... Celular... E celular da Sony... O pessoal cagou pro celular da Sony... Equipamento de áudio... Então... Quem que vai comprar equipamento de áudio da Sony? Então... Né? O que fica é games, soluções profissionais, music e pictures, né? Que é a parte de TV e tal... Ah... Soluções profissionais... A... As soluções profissionais... A equipamento da Sony é muito bom, viu? O equipamento da Sony em termos profissionais... Mas o bom eu tô falando é aqueles de 80... De 100 mil pra cima, né? Eu vou pegar uns modelos aqui... Quer ver só? Mostrar aqui pra vocês um... Quer ver? Que isso eu acho aqui... Cadê? Cadê? Essas aqui são boas, só que não é portátil. Cadê a FX6, quer ver o preço dessa aqui, deixa eu ver, essa aqui é a FX6 Vamos ver o preço dessa aqui, quanto custa, quer ver? Essas são boas, as suas câmeras aqui são um puta que pariu. Já tive a felicidade de trabalhar com câmera assim. Vamos ver o preço? Vamos ver lá fora, lá nos Estados Unidos, quanto que ela custa. Qual é o preço? E tem câmera que vem sem a lente, essa aqui acho que vem com a lente. Tem umas que vem sem a lente, quanto que tá custando? Não tá o preço aqui? Ah, só o corpo e sem a lente, tá vendo? Aqui é pra filmagem profissional né Henrique? Essas câmeras aqui, essas câmeras são usadas pra fazer aqueles curta-metragem, é pra fazer aquelas propagandas que você vê na TV. Aquelas propagandas, aqueles vídeos curtos né, de propaganda de tudo quanto é produto. É feito com câmera sim cara. Isso aqui é pelo amor de Deus cara. Olha a lente full frame com 4K. Isso aqui grava com HDR essa porra aqui cara, tá maluco. Cadê o preço? Olha os preços aqui ó. 8 mil dólares. 8 mil. Ainda que isso aqui é FX6 ainda, mas olha, já saiu a FX9. Nossa, a 9 custa 13 mil, 13 mil 429, 13 mil 400 e, 13 mil 500 dólares. Dá quanto isso? Na cotação 100, 100, 13 mil 450. 76 mil reais, aqui no Brasil é sem conto. Sem conto uma câmera dessa. Isso aqui ó. Deixa eu ver, deixa eu ver no Brasil quanto custa. A FX9 grava em 6K. Quanto custa? Vamos ver. Tem preço aqui? Não é o orçamento. Não tem nem... Nem preço eles não põem porque... Não precisa nem pôr preço aqui. Tem que pedir orçamento porque... Não, isso aqui é outro nível cara. Isso aqui é cinema, né? Essas câmeras são... São puta que pariu, cara. E essa linha profissional... Essa linha profissional da Sony é top demais. Essas são top. O cara pode pôr lente que é usado no cinema, né? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é absurdo, cara. Grava em 6K, velho. 4K, 60 FPS ele faz, né? 59.94. Ih, não faz 60 FPS, caramba! A bateria é do mesmo padrão, né? A Sony mantém esse padrão de bateria, né? Ó, essa... A lente aqui você troca. Ela é intercambiável. Quer ver? Sem a... Sem a... Ela é intercambiável, ó. Põe a lente que você quiser aqui. Deixa eu ver aqui na lateral o que que tem. Essa aqui eu não tinha visto não. Deixa eu ver. Deixa eu abrir imagem no novo guia. Deixa eu ver. Dá pra ver nada. Dá pra ver ISO, o Shutter... Ah, tem... Tem um monte de configuração de áudio separado. Grava em vários canais. É outro nível, cara. Mas isso aqui é pra... Aqui é pra nível profissa, né? É full frame. Quanto que custa? 13 mil dólares uma câmera dessa. É câmera de... É câmera de 100 mil reais, ô lendário. Isso é câmera... Câmera de 100 mil reais. E outra... 100 mil reais, acho que bobear só o corpo. Porque depois tem que comprar a lente, né? A lente é separada. Depende do que você vai gravar pra... Você vai gravar uma imagem pra você gravar macro. Que é aquela imagem bem próximo. Aí é uma lente específica. Você vai gravar um enquadramento bem aberto. Aí tem que ter uma lente mais... Olho de peixe. Depende do que você vai gravar, cara. Não é que nem uma filmadorinha que você grava tudo ali com uma lente só, não. É outro nível. Isso aqui... Isso aí quem tem. Isso aí quem trabalha agência de publicidade. É Globo. Essas porra aí, cara. Nisso... 100K só o corpo. Depois tem a lente também, né? Não, é outro... Então, esses... Soluções profissionais... Outro mais barato no ML. Soluções profissionais da Sony, ela manda muito bem. Tem bastante mercado. Se bem que... É... As soluções que... Eu diria que é o intermediário entre o consumidor e o profissional, né? A Canon tem ganhado bastante espaço também, cara. Se a Sony não... Se a Sony não lançar uma... Ela lançou uma filmadora ali pra concorrer com a Canon, mas ainda tá meio zoadinho, né, cara? Não, a lente é caro pra cacete, cara. Nossa! Tem lente de 20 mil reais. Depende da lente que você vai usar. Então... O que saiu do Brasil é o que realmente não tem mais mercado pra isso, né? E se você pegar nos anos 90, cara, nos anos 90, na minha época, lá nos anos 90, 90, nos anos 2000, TV da Sony tava em alta, todo mundo... Câmeras... Câmeras... Câmeras Cybershot, filmadora da Sony, todo mundo tinha. Duas coisas, não só câmera fotográfica, viu? Mas filmadora também da Sony. E é muito mercado pra isso. Hoje quem que compra... Quem que compra filmadora e quem que compra câmera fotográfica? Eu tô falando assim, não profissional. Lógico, profissionalmente, o cara vai comprar uma Nikon, vai comprar uma Canon. Mesmo assim, não é Sony, né? Então... O cara que vai comprar câmera profissional não compra Sony. Não vai comprar. Fotografia pode esquecer, cara. Câmera fotográfica é Nikon. Você quer foto? Os caras é tudo Nikon, cara. Nikon é... É absurdo, cara. Não tem. Melhor câmera fotográfica é Nikon. Ah, Sala, mas e a Canon? A Canon também é boa pra caramba. Mas a Canon, o forte dela é a filmagem, né? É o vídeo. O vídeo na Canon fica muito melhor. Agora, falando de usuário comum, consumidor, né? Filmador e câmera. Quem que vai comprar, cara? Quem que vai comprar... Quem que compra... Ah, eu vou comprar uma Cybershot. Cara, hoje em dia é tudo celular, cara. Celular... Acabou com tudo isso aí, cara. Celular... Já foi já, Pedrão. A de ontem já foi, Pedrão. Ontem... Na última... Na última live lá foram duas rifas, cara. Já foi já. Você deve ter perdido aí. As... As Handicam, né? Essas filmadoras... Que nem essa aqui, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Essas daqui, ó. Essas filmadorinhas assim, ó. Quem que compra isso aqui, cara? Tipo assim... Sabe caso... Tem casos específicos que as pessoas compram filmadora pra gravar... Quando o cara... Se tem uma coisa específica, por exemplo... Esportes, por exemplo. O cara quer gravar o jogo de futebol. Quer gravar uma partida de basquete. Celular não é uma coisa muito boa pra você gravar longos e longos períodos, né? Geralmente filmador é uma coisa mais... Mas é caso específico, né? Então... Então... Infelizmente, essa é a realidade. A Sony não soube... Com relação à TV e coisas... Ela não soube se adequar ao mercado. Também os preços da TV da Sony é absurdo. Então... Aí perdeu o mercado. Não tem jeito, né, cara? Perdeu o mercado. A LG com a Samsung soubera pra se aproveitar disso... Entregar tecnologias melhores e um preço competitivo, né? Então... Ela ganhou um sub no dia 26. Dia 26. Sub no dia 26. Você ganhou um sub aqui? Deixa eu ver aqui. Verdade, né? Você ganhou do... Quem que mandou? Foi o Rei que mandou, né? Deixa eu ver aqui no... Espera... Deixa eu ver aqui. Cadê o... Vou baixar aqui Espera aí e a show e eu acreditar para você 5.000 xablaus esse aqui foi do mês passado né ficou faltando pronto já tá na sua conta 5.000 suede isso é a regra antiga então eu acho que foi o último né já tá adicionado 5.000 xablaus a partir de agora a partir de agora é dois e meio e aqui na tweet aqui na gente só ganha quem quem manda né que é automático né as outras plataformas de vídeo e as outras plataformas de vídeo 1250 para cada um não foi isso a questão da questão da sony foi isso entendeu ela não soube se adequar esse lance de câmera equipamento infelizmente esse lance de câmeras e câmera tanto fotográfica quanto filmadora se tornou uma coisa obsoleta né hoje para o usuário obsoleto a minha o meu celular grava filme em 4k e eu consigo por exemplo se eu for filmar em 1080 gravar né em 1080 dá para gravar bastante cara é um e aí 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 engraçado como a sony enterrou a Kodak com a câmera digital e não soube seguir em frente depois pois é e acontece que também o Joe houve uma mudança no houve uma mudança no mercado né a nem a nem Sony nem o Kodak imaginariam que foto e vídeo ia estar atrelado a smartphone né as câmeras dos smartphones evoluíram demais hoje você não precisa cara quem não precisa de uma filmadora todo mundo hoje anda com câmera e aí 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 ó ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o vioso escrevendo aqui sorteio lembrando que ó domingo agora vai ter mais um sorteio todo domingo nós temos sorteio de chavlau são quatro mil e você ainda não comprou seu ticket só digitar exclamação sorteio vai ficar aberto aí até domingo então tem um limite de 50 tickets por por pessoa e aí fiquem à vontade para ir comprando os tickets aí no último sorteio e no último sorteio quem ganhou foi quem comprou mais tickets não é sempre que acontece isso né não é sempre que teve vez lá de uma teve um sorteio que um cara comprou um ticket só e ganhou mas teve vez que o cara comprou vários então é aleatório isso né é por isso que chama sorteio né é sorte né quem quiser comprar mais de um ticket é só digitar exclamação sorteio espaço e a quantidade de tickets corre exclamação sorteio 10 exclamação sorteio 20 o máximo é 50 mais que isso vocês não vão conseguir comprar e aí e aí e aí é mais nada de notícia aqui né deixa eu ver se tem alguma coisa no twitter interessante é porque não faz um azareio o azareio não sorteio um azareio e cadê o e aí e aí e aí e aí vamos dar uma olhada no uma coisa que saiu aqui agora que eu vi mais um cheguei e saiu o game chart né cadê não não blá 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 o cara os os 12 impressionante né ó já começa assim ó e aí e os 12 primeiros jogos mais jogados no xbox não mexeu em nada cara galera continua essa galera aqui continua jogando as mesmas coisas o que houve uma mudança foi do rei e aí eu vou subir duas posições overwatch se ative já eu só fala fala de self-tivis mas self-tivis aí ó décimo quinto mais jogado tá entre décimo quarto e décimo quinto mais jogado xbox tá na frente até do Valhalla o dia 5 tá estável esse rec fast entrou na game pass de uma subidinha que entrou de novo fuder 5 né tem um um monte de gente jogando de ciclo né e eu quero ver eu quero ver quando se eu não acho que vai entrar mas seria bom se o fall guys cara se fall guys entrasse no game pass esse molecada ia pirar naquela porra lá cara e quais são os do playstation os mais jogados tem que ver aqui se ele se a sony lançou né que é esse aqui esse aqui toda semana o o ta faz essa e esses mais jogados o da sony é mensal né não é semanal quer ver ó top mais jogados fevereiro ps4 vamos ver ó tem os mais baixados deixa eu ver aqui tem um negócio que chama aqui ó e o negócio que vazou o vazamento revela jogo mais jogado play 4 tem um link lá e esse link aqui mesmo e cadê e aí é que tem demais jogado viu só é que isso aqui E é ó esse aqui esse site aqui Aqui tem o número de, mandou o link? Ah, tem também no TA, é verdade, tem o, tem o TA do, do Play, não é verdade, vamos ver se, vamos ver se, tem o TA do Play, não tinha esquecido, True Trophies, é verdade, é que eu nunca entro nessa porra aqui, ó, no Play, é a mesma bosta, é a mesma merda, ó, vamos pegar um e comparar um com o outro aqui, ó, no, 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 no Play, o mais jogado é o, é o Cold War, no Xbox é o Modern Warfare, mas já foi o Cold War também, ó, aqui tá, inverteu, né, terceiro Fortnite, terceiro aqui é Minecraft, no Xbox, no Xbox Fortnite é quarto, GTA tá em quarto no Play, GTA tá em quinto no Xbox, cara, os cinco primeiros jogos é a mesma merda, cara, vamos ver o sexto, Rocket League, Rocket League também, o sétimo, Apex Legends, Apex, Minecraft, cara, os mesmos jogos, vocês repararam que é o mesmo jogo? o mesmo jogo ó, esse Genshin Impact tá em décimo segundo Ctrl, Ctrl, Fall Guys, ó, Fall Guys aqui tá Mojang Studios, né, só pra não colocar Xbox Game Studios aqui tá como Xbox Game Studios ó, Street Fighter tá em vigésimo quarto, Guard 4 em vigésimo segundo Nioh tá lá embaixo Spider-Man em vigésimo novo eu sou fãs lá em trigésimo segundo cara, a verdade é que você pega os dez jogos mais jogados, né, pega o top 10, é a mesma bosta, cara uma merda o que que a galera joga no Play 4 e no 1? COD COD, Minecraft COD, Minecraft, Fortnite e GTA ó, COD, Fortnite e GTA agora no Play os caras tão jogando mais FIFA, hein no Play o FIFA tá em quinto, e no Xbox, como é que tá o FIFA? tá em décimo segundo uma curiosidade, a galera no PlayStation tá jogando mais FIFA do que no Xbox no Xbox os caras não querem saber de Fifinha não, cara Fifinha no Xbox tá embaixo, hein se for fazer o ranking de exclusivo mais jogado ó, vamos falar de exclusivo, ó o décimo aqui vamos fazer briguinhas briguinhas de exclusivo, vamos lá o décimo jogo mais jogado exclusivo é o Minecraft é mútuo, então não conta Forza também é, porque vai pra PC mas vamos vamos fazer a briguinha aí que não tem no PlayStation o décimo é o Forza, agora vamos ver no PlayStation vamos ver no Play qual que é o exclusivo que tá aqui, vamos ver esse Genshin Impact aqui ele tem no PC isso aqui? ou é exclusivo do Play? deixa eu ver é exclusivo do PlayStation isso aqui? tem no PC? e não é da Sony, né esse Genshin Impact o que que é? é do Mihoyo, né não é um exclusivo da Sony mesmo, né então vai cagar ok, ó esse aqui é da Xbox Games Studios vamos ver um exclusivo True vamos ver aqui no Play Fall Guys não é Red Dead não é ó, o Sushimão Sushimão sim então você pega aí, ó o décimo sétimo jogo mais jogado exclusivo é o décimo sétimo aí ou seja, tem dezesseis jogos a galera tá jogando mas por quê? por que que no Xbox? porque o Forza o Forza tem um apelo online e tá sempre que tá saindo conteúdo, né então exclusivo o First Party, né o primeiro jogo exclusivo mesmo que é o décimo sétimo aí depois vem o resto, né agora o Forza e tal por que que Street Fighter trouxe essa semana? Street Fighter ficou grátis? teve alguma coisa nova aí no Street Fighter? que quando aparece assim alguma coisa aconteceu, cara teve um update gigante então é por isso, tá explicado por isso e no final das contas mesmo se você for espremer pegar os cinco mais jogadas vamos dar uma espremer pegar os top mesmo top 5 top 5 é COD Fortnite e GTA, né cara ó COD Fortnite e GTA no Xbox tem o Minecraft, né Minecraft tá em terceiro a galera a galera no Xbox joga mais Minecraft que no Play no Play ele tá em que lugar? deixa eu ver no Play ele tá em oitavo interessante isso, né mas no final das contas você fazendo um você fazendo um apanhado se você parar pra pensar tanto a galera do Xbox como do Playstation a grande massa a grande massa tá jogando os mesmos jogos cara vocês já repararam isso? é isso que eu falo a grande massa o top 10 os 10 jogos mais jogados tanto no Playstation como no Xbox é tudo multi, cara tudo COD FIFA GTA e Minecraft e Rocket League e Apex essas porra aí, cara é isso aí, cara não sei, lendário não sei não sei por que que no por que que no Playstation tão jogando mais FIFA do que no Xbox não sei, cara sinceramente o pessoal do Playstation do Playstation tá mais fifeiro do que do do que o galera do Xbox eu não sei, cara não sei é uma boa pergunta é uma boa pergunta por que que no Play tão jogando mais? aí a gente vai pode teorizar aqui, né? você vai falar que aqui ô lendário você vai falar que brasileiro também não é louco pro futebol, cara? brasileiro ele tá falando ah, na Europa os caras são loucos pro futebol e aqui no Brasil não é? aqui no Brasil os caras não são malucos pro futebol, cara? você liga você liga a porra da TV ali qualquer jornal qualquer coisa que tiver tá falando de futebol, cara qualquer coisa então deixa eu ver aqui o Fortnite tá bem aqui parado pode ver o Fortnite é o terceiro mais jogado no Play e no Xbox é o quarto então tá tá equiparado entendeu? praticamente a mesma coisa terceiro e quarto ali tem uma margem, né? Rocket League em sexto Rocket League em sexto igual, ó o Apex em sétimo o Apex em sétimo também o que é agora o que a gente tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte o que é incomparável o que é absoluto é o jogo mais jogado no Play 4 e no One é COD, cara não adianta COD domina e acabou, cara vamos ver quantos COD tem aqui no 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 cal tem dois e aqui cal o que tem mais do que dois ixi três tem três COD nos mais jogados e no Xbox tem dois esses o COD os o que mais se joga é COD, cara COD o cara compra o cara compra o Xbox compra o Playstation para jogar COD, cara se você pegar ali a grande massa mesmo é COD, cara não tem jeito, cara COD domina essa porra aí, cara e outra esse COD a minha teoria é o seguinte esse COD esse COD Modern Warfare aí vai ficar D eterno em primeiro, cara não tem como, cara mas vende para o exclusivo sim, sabe fonte comentário do YouTube é, o pessoal fica nessa o pessoal fica nessa nóia de exclusivo 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 aí você vai pegar você pega a lista dos mais jogados vamos falar de isso aqui é recente até legal foi bom o Alas você mandou esse link foi bom a gente toda semana a gente toda semana trazer esse tipo de informação é interessante porque isso aqui é baseado na última semana é recente não é coisa de ano passado isso aqui é recente aí você olha aqui cadê o exclusivo first party gráfico realista blé 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 cadê esse game esse game impact cara esse game impact aqui peraí deixa eu ver o gameplay disso deve ser um gráfico muito foda eu nunca vi gameplay desse jogo você acredita deve ser um deve ser um deve ser um deve ser um gráfico melhor que o cadê deve ser um gráfico melhor que o esse aqui que é o mega blaze exclusivo com gráfico ultra mega esse aqui com esses gráficos aqui tá na frente do como é que fala tá pegando o que que é um zeldinha da china um zeldinha chinês esse jogo tá na frente do sushima do ghost of sushima tem mais gente jogando isso aqui do que o sushimão é grátis também né tem essa também né ou seja foda-se né meu se é gráfico de cartoon se foda de graça pode ser até tetris né meu sendo divertido o jogo mais jogado exclusivo é o sushimão cara e mesmo assim tá em décimo décimo sétimo o guarda for tá lá na lanterna vigésimo segundo o que mais aqui o persona spider man nio grand turismo esporte ó falando em corrida né em jogos de corrida o grand turismo trigésimo quarto exclusivo né first party olha a diferença o forza o forza tá em décimo então tem mais gente tem mais pessoas jogando jogos de corrida no xbox do que no play até porque no play também falando em exclusivo só tem o grand turismo vamos ver o grand turismo novo aí como é que vai ser né se ele vai espero que o grand turismo novo né dê uma uma alavancada no bagulho aí né porque o esporte aqui trigésimo quarto né velho bom dia Rodrigo Racing conheço gente que gastou mais de 3k nesse guente em verdade cara eu nunca tinha visto esse jogo o que é isso aqui eu só vejo ele ficar pegando item pegando item 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 não tem porrada nisso aqui não só fica pegando vamos ver se ela vai dar porrada deu porrada em nada bom dia Cristóvão eu já falei e volto a reiterar console dos exclusivos se chama Nintendo aquilo sim é um console que vende quadro exclusivo até porque tirou os exclusivos não tem mais nada ali né vai jogar os multi capado as piores versões multi ah mas tem dá pra jogar cagando beleza mas cagado né versão a versão mais capada possível né o switch é pra quem quer exclusivo mesmo esse jogo aqui parece legal viu parece um jogo legal é o tipo do jogo que você tem que ficar 300 mil horas uma mistura de zeldinha com aquele mortals né esse aqui né vai pega item o Valhalla vamos ver o Valhalla o Valhalla fecha aqui o Valhalla no play vamos ver o Valhalla no play tá em décimo ele teve uma queda aí o Valhalla no Xbox tá em décimo sexto cara no Xbox tá tem mais gente jogando Valhalla ultimamente no play do que no Xbox do que no Xbox Xbox tem muito jogo do Game Pass mas com certeza isso aqui com certeza com certeza tem muitos jogos aqui do Game Pass isso não tem dúvida nenhuma a Microsoft tem trabalhado pra isso é por isso que existe o Game Pass a intenção qual que é a ideia da Microsoft com o Game Pass impulsionar impulsionar as pessoas a jogarem mais o Game Pass faz com que as pessoas joguem muito mais essa é essa é a ideia a partir do momento que você tem um serviço com um custo-benefício muito bom a probabilidade saiu até matéria falando isso quem é assinante do Game Pass joga se não me engano 40% a mais tem até matéria sobre isso quer ver eu acho aqui ó saiu pegar isso aqui foi ano passado assinantes do Game Pass estão jogando 40% a mais diz Microsoft saiu lá uma matéria por que que joga 40% a mais porque você tem mais opções né nossa outra coisa também que vai ser impulsionada no Xbox isso aí é uma outra uma outra bomba bem lembrado na Gamer uma outra bomba o Xbox que vai isso vai ser bom com certeza se o COD já é o mais jogado na atual circunstância a partir do momento que a Microsoft anunciar que não precisa mais tem uma galera que fica me cobrando saiu aí velho não saiu nada ainda ou seja tem um monte de gente interessada em jogar o seu COD em jogar o Fortnite em jogar Rocket League em jogar Apex Legends de graça a hora que a Microsoft anunciar pode ter certeza eu acredito meu palpite agora vou dar uma sala de na mãe de na o meu palpite é Microsoft liberou online grátis para jogos free to play esse Rocket League Apex que mais Roblox também Roblox que é outro jogo gratuito Fortnite esse jogo vai explodir vai explodir vai nossa um monte de gente vai começar a jogar Destiny também verdade né Destiny é free to play né o Destiny 2 ficou free to play é isso mesmo nossa é verdade cara Destiny é free to play deixa eu ver verdade free nossa vai explodir você vai explodir tudo vai explodir é free to play mas é praticamente uma demo é quando isso vai acontecer eu não sei eu não sei o Alex acredita que vai acontecer no final do ano eu não sei quando mas eu só sei que quando eles anunciarem dali eles fizerem anúncio os próximos meses a tendência é os jogos a tendência é os jogos free dispararem cara parece que o Brad a gente foi uma bomba tá repando o Twitter põe um link aí Pedrão pra gente ver um minuto peraí gente peraí aqui Ai, não é nada, achei que tivesse alguém chegando ali, tum, voltei, salve marombeiro 23, tudo jóia? Eu acredito que o lance de ficar gratuito vai dar uma impulsionada, não só nos, vai dar uma impulsionada também, o cara que quer jogar esses jogos free, parece até ser que deu uma aumentada no hardware, os caras comprar um Xbox para jogar jogo free, né, então, eu imagino que além do, além do, do, dos jogos ficarem os mais jogados, vai dar uma impulsionada, isso vai ser bom, eu espero que eles anunciem logo isso, né, cara, não fique enrolando muito não, viu? Então, não fiquem enrolando muito não, hum, o Pedrão falou que tá um hypando, não eu sei o que aí, o que que tá um hypando aí, Pedrão? Valeu André Metal, obrigado aí pelo Prime, cara, sete meses já, hein? Deixa eu ver o que 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 é isso aqui, quem que é esse Brad Sands aqui, cara? Ah, ele colocou uma fotinho do Pokémon aqui só, ai... E aí 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 Falando dessa saída da, falando dessa saída do, do, da Sony, caras falando aqui, mas cara, não, não tem uma aqui, tem o que fazer, cara, ele é assim, fonte confiável, esse cara vazou o Siris S, a outra coisa que vem acontecendo é o, é o domínio do mobile, né cara, como que o mobile tem crescido, né cara, nossa, mercado mobile, descobriram, quantas pessoas podem fazer raid na, na, olha, aqui, que saiu uma matéria aqui, que conseguiram fazer uma raid com 12 players, no Destiny, e os caras não querem que saia patch, não saia patch, quantos, é 4, né, aqui, ó, não, para, o pessoal tá amando esse negócio, o glitch que permite colocar 12 jogadores em raid, 6, né, o máximo é 6, deixa eu ver esse vídeo, Oh, ah lá, tem 6 ali, né, o que eles estão fazendo? Com certeza! Eu fiz uma raid com 12, é muito foda! Eu tô falando, cara, eu tô falando que, cadê o jogo co-op com 12 maluco, 20, cadê, cara? Eu tô batendo nessa tecla que eu queria um jogo com, pra conseguir 12 players, os caras tem que fazer glitch, cara, por que que não põe isso no jogo? Por que que não põe 12 players pra galera jogar co-op, 12? Cadê aqui? Tá todo mundo, tá todo mundo curtindo, é, eles vão corrigir, lógico, né, lógico. Olha lá, um monte de gente metendo bala, todo mundo ganha, caralho, velho. Salo, o problema da azeite é que existe comunicação, você precisa de 12 pessoas na página, aí já, aí já é problema do jogador, né, cara? Põe 12, foda-se, cara! 12 maluco, cara! Nossa, deve ser legal pra caralho! Dá pra fazer todos os boss em uma fase de dano, a gente fez, perdeu até a graça. Também 12, maluco, né? Nossa, que da hora, cara! E a galera curtiu, e o pessoal não quer que corrija, né? 12 players atirando, o que que é? 12 teraflops e um chão. Olha lá, tudo atirando. E não tem, né? Passa-se geração, terminou a geração do ano, play 4, vai começar outra aí, e eles não conseguem, até hoje não tem um jogo com co-op 12 players, né, cara? Não tem, não consegue nada, mas aí você vê o Gears tendo retrocesso, né? No Gears 3 você tinha co-op 4 players, nesse novo aí tem 2,5, né? Porque 1 é um robozinho lá, né? Então... É foda, viu? É Freud. Tem notícia aqui no True Trophies. Eu acho engraçado, tô vendo aqui 4K tudo, né? A caixa do Play 5, a Sony me coloca 8K, e o console mal aguenta 4K nativo, né, cara? Eu acho muito zoado isso, né? O console mal aguenta 4K nativo, tem jogo ali que não... Ou o cara roda 4K 30, e ali na caixa tá 4K 128K. O que que você imagina? Que 4K 120 é o mínimo, né? E não aguenta, né? Se tivesse 2 glitz, um onde a conquista tá bugada, e não desbloqueie esse, qual tu acha que eles iriam corrigir primeiro? Com certeza esse daí, né? Outriders, né? Destin. 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 Man, essa é a emoji? Por favor, não tire os doze homens da raid, é lindo! Bom demais! Será que a Alt Riders vai vingar? Problema! Problema é a galera comprar no lançamento, né? Eu até gostei do jogo, mas... Nossa, Killing Floor é bom mesmo! Killing Floor é muito divertido, cara! Eu acho que o co-op deveria ter um Killing Floor 3 quanto antes, o co-op 6 player é muito foda e divertido! Nossa, é bom mesmo, cara! Nossa, Killing Floor! Mas eu acho que se tivesse um Killing Floor novo, o Killing Floor 3, o co-op não tinha que ter 6 player, né? Tem que ter mais, né? 10 no mínimo, pelo menos 10 ou 12, né? Dobrar, né? Imagina se eu colocar um mapa maior, mais inimigos e mais pessoas jogando, imagina que louco! Na verdade, o que eu queria mesmo é isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui... O que eu queria é isso aqui, cara! Você imagina um jogo de nova geração, você com 12 inimigos e em co-op até 16? Eita, porra! Aí sim, cara! Eu não sabia disso aqui, co-op! Olha, imagina isso aqui, velho! Imagina você em co-op, em 16 players, com 100 mil inimigos na tela, cara! Que delícia, cara! Nossa, você é do caralho, velho! É disso que eu tô falando, rapaz! Ô, teteia! 16 players! É, muita promessa, também acho, Otávio! Metade mutado porque não tem headset decente... Bom, foda-se! A questão de ter headset... A questão não tem headset, foda-se! O importante é estar todo mundo metendo bala pra todo lado ali, cara! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Você falou isso, né? Isso aqui foi baseado numa entrevista com o desenvolvedor! Qual fone que eu recomendo usar no Xbox? Cara, eu tenho um Astro A40 que é excelente, cara! O fone da Astro é espetacular, cara! Qualidade impecável, cara! Tem o A50 também que é sem fio! Né? Mas só que são fone top! É caro, né, cara? É fone de mil reais, cara! Headset, né? Headset... E aí... Análise aqui viu? Lightset 1 tá brincando... Seriavção A 4? Deixa eu ver aqui... O Astro, o Astro tem mais esse nome... tem mais estrada que esse da Microsoft né, eu acho que o Astra é muito mais fone do que o da Microsoft. Regioção, rumor, blá blá blá, transformou, quando lançando a franquia era tudo, cadê ou 100 mil? História, sistema de legião, blá blá blá, inimigos, armas, esse aqui saiu o trailer de gameplay ou esse é o game? Crotein, 100 mil inimigos cara, ia ser do caralho hein velho, imagina que doido cara, nossa ia ser muito legal cara, 16 players jogando cara, nossa mapa gigante ia ser legal para caramba cara, ia ser bem divertido mesmo. Esse é bem legal. Mais tem alguma coisa para ver se vai sair alguma coisa aqui. Bafta Game Awards, vamos ver os indicados do Bafta. O pessoal fala do GOT lá do Game Awards, mas tem esse daí também ó, tem o Bafta também né. É questão do astro Unihun, tem que ver o que que você quer, se você quer o A40 é com fio, o A50 é sem fio. Tá. Confira os indicados, quero ver o indicado ao GOT, não quero saber do design, isso é tudo lixo, 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 music, lixo, lixo, performance, lixo, lixo. Aqui, esse aqui é bom. Oh, aí sim cara. Game of the Year, Animal Crossing, COD, COD Warzone, COD Warzone já ganhou né cara, tanto no Playstation quanto no Xbox é o mais jogado né. Sushimão, Hades, Last of Us e Valorant. Melhor jogo, Animal Cross, Sushimão, Hades, Half-Life, Last of Us e Spider-Man Miles Morales. Sabe qual que é a diferença desse Bafta aqui pro outro? Esse aqui não tem evento igual o... Eles não fazem um mega evento com transmissão pra tudo quanto é lado entendeu? Por isso que não é tão conhecido né. Então, a menina Cracuda lá que fez o Fragments of Ink ganhou aqui do Bafta ali, de garota mais proeminente na Craculando Gamescore. Ela ganhou o prêmio lá de garota que fez o Miuzão, que desenvolveu o Miuzão mais cedo ainda, a mais nova garota desenvolveu o Miuzão pros malucos que gostam de Gamescore. A gente vai jogar. Vai sim, Léo. Depois eu vou jogar... Eu já tô encerrando essa Live aqui já. Eu... Depois aí da... Por volta da... Quase 10 e pouco. Por volta da meio-dia, uma hora eu... Eu vou voltar... Jogar o Need for Speed. Na verdade, depois da uma, né? Pelo menos depois da uma. Hoje é a tarde. Bom... Ah, não resta nem mais nada aqui. Tô com saco de cheiro dessas porras aqui. Vamos ver se tem nenhuma matéria de jogo novo chegando, não? Xbox Exclusivo pra 2021. Guia... Guia dos Exclusivos de 2021. Vamos ver. Começamos com Adios. Uau. Adios. Vou dar um adios pra esse jogo. É o... É o... É o... É o... Guitarrinha Simulator, né? É o... É o Guitarrinha Simulator lá. Quando que sai essa porra aqui? Qual pilha recarregável eu recomendo? A Enelope. Tem Enelope normal e tem Enelope Pro. Aí vai... Vai do que que você quer. Ó... Deixa eu ver aqui. Mercado Livre. É... É... Essa... A branquinha... A branquinha... Ela... Ela não... Não tem uma carga tão grande quanto a... A preta, né? A Black. Só que... Essa aqui... Aguenta bem mais. Essa aqui aguenta... Acho que... Eu não lembro agora quantas horas. Acho que é 40 ou 5... 45 horas. Essa aqui aguenta um pouco menos. Só que dura bem mais. Essa aqui... Essa aqui a durabilidade é bem maior. Essa aqui é o seguinte. Essa aqui é a que mais... Tem... 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 Tem sim. O A40 tem mix-up. A que eu recomendo... Eu tô usando essa daqui ó. Essa branquinha. Ela não... Ela não... Ela não é... Ela não dura tanto que nem a... A Black. Essa aqui aguenta pra caramba. Aguenta jogatina. Nossa! Essa aqui não aguenta tanto. Só que a durabilidade dela é maior. Essa aqui não dura muito não. Essa aqui a vida útil dela é bem menor. Tanto é que se você olhar na capinha aqui... Ela aguenta até 500... 500 recargas. Essa aqui aguenta 2100. Hoje se fosse... Eu recomendaria essa aqui. Além de ser mais barata, ela dura mais. Né? Então... Essa aqui é boa também. Só que a vida útil dela é menor, né? Agora se você... Se você é um cara que quer... Que fala assim... Qual que é a pilha que mais dura? Que aguenta o tranco jogando... Nossa! Essa aqui. A Pro. Só que eu... Tô de boa. Eu prefiro... Tô pegando essa aqui que é mais barata e... E a vida útil é maior. Então... Tem também, ó... Essa é boa também. Outras que eu sugiro também. Aí fica a seu critério, ó. Essa aqui também... Duracell recarregável também tem falado... Galera tem falado muito bem dessa aqui. Cadê a recarregável, ó? Não, não é essa aqui não. Não é de 900 mAh não. Tá errado. Não é essa aqui não, viu? Presta atenção na hora que for comprar... Tem duas. Essa aqui, ó. Não, 1300 mAh não. Cadê a... Espera aí. Essa aqui, ó. Ó. Tem que olhar... Tem que olhar a amperagem também. Não é de 1300 não. Sai daí. Ó. 2500 mAh. Essa aqui. Essa aqui também é boa. Essa aqui é boa. As que eu recomendo é a Eneloop e a Duracell. As da Sony não prestam. Aquelas da Sony lá... A Sony depois que vendeu divisão de pilhas lá ficou uma merda, cara. Então... Ó o guitarrinha simulator ali, ó. O cara fica até nem 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 nem. Andando tirando o solinho e... Até que ele já tinha sido mostrado. Ó o Ascend também, joguinho. Ah, Crossfire. Esse jogo eu tenho vontade de jogar, mas vai saber quando vai ser essas porra aí, né? É ele lá que não vai sair esses jogos aí. Ah, não tem mais nada aqui também, viu? 13... Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou encerrar aqui. Eu vou terminar mais uns trampos aqui e depois eu volto. Eu volto depois da uma. Talvez se der... Se der eu volto meio dia, meio dia e meio. Mas eu não sei se é muito provável, não. Eu volto... Eu volto... Deixa eu ver aqui. Eu... Hoje à tarde eu vou estar jogando Need for Speed. Eu tô curtindo pra caramba, cara. Nossa, eu tô gostando bastante do... Do... Cadê? Tô gostando bastante. Vocês acreditam que a primeira live que eu fiz o Need for Speed pegou três flags. Eu já ranquei dois. E o YouTube agora tem uma ferramenta que remove o flag. Só que demora, cara. Agora eu tô olhando aqui e ver se o terceiro... Deixa eu ver se o... Ah, agora saiu os flags. Saiu? Deixa eu ver. Saiu. Finalmente, né? Eu coloquei com música e deu... Ah, depois eu vejo lá em casa. Saiu os flags e tá bom. Que agora tem uma ferramenta que você corta, né? Então... Bom, galerinha. Eu vou indo nessa. Depois daqui... Daqui umas duas, três horas eu tô de volta. Entendeu? Enfim. Beleza? Obrigado aí pela companhia. Tamo junto. E até... Até daqui a pouco. Fui.